Eu estou aqui, vem me socorrer, já não sei o que fazer Já não sei pra onde ir, eu preciso te tocar Eu preciso te sentir As ondas vêm, o vento sopra, a tempestade aumenta O medo me sufoca Minha esperança está em ti Meu desejo a ti Ouvir Vem, acalma a tempestade Me ajude a prosseguir Vem me ajudar, oh Pai Vem aumentar minha fé Minha esperança, minha resposta E somente em ti Somente em ti Somente em ti Vem me ajudar, oh Pai 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 Vem aumentar, minha fé Minha esperança, minha resposta É somente em ti Somente em ti Somente em ti Somente em ti Vem me ajudar, oh Pai Vem me ajudar, oh Pai Vem me ajudar, oh Pai Vem aumentar, minha fé Vem me ajudar, oh Pai Minha esperança Minha esperança É somente em ti Vem me ajudar, oh Pai Vem me ajudar, oh Pai Vem me ajudar, oh Pai Vem me ajudar, oh pai